A CIDADE NO BRASIL 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 Liliu as jovens cira catáquião para a salva segurança natal. Notina um fogo e dané, sei lá tolera. Mas atos criminosos cira neve, moço, não coca a tocria a instabilidade, que destrói o ambiente de paz no Dami, e a loro importada neve, o povo tomado se celebra. Vai empresário cira, tanto o empresário Kinkabot, local que é internacional. Nevejalo e minha negocio em Timor-Leste lá na Toma. Uso vai imi, ato lavele fá foguetes arviru, antes loro 24 no 31 de dezembro. Nei moço, ba família roto, ato controla uansira, onde lavele ralo taruto paixão arviru. Sobele ralo taruto e a dia 24, cala no 31 cala. Tamane, e o praçao milané, e tenha polícia ou força neveja terreno. Se a lo moço pra salva loja cira, neve fá foguetes, nao emasira, neve ralo taruto paixão fora de loro, nua, neve, teme onan, ou de loro ima processo de investigação. O praçao irané, ralo, unicumpre a diretiva, neve governo a Sayona. E a cala natal, no tinanfou, moço proibido a do loro e paixão, ba igreza Lara, ou arendores igreza niam. Tamane, uso ba sarani, ou do neve, ba assiste em missa do conselheiro irané, no nea atividade em missa, bele lao ou a matem. A tu viaturas público, neve, tu la passageiros, o cibá, uso baimi, a tu cuida notar importância pa passageiros nevinha. O do tores tem que descansar o dia, viaturas tem que harer ni a condição, la bele autoriza passageiros turi a caporlete, no la bele tabela e a careta. Alaio velocidade, a tu irregras trajes, tru rabiar niam, la bele hanói de, a tu reta o sambara, o de halua, catau risco ba vida a passageiros. Horas né, tempo muda. Alaio que dala na horas, condições estradas da guia, tamane e a processo construção relá. Ua tira que ne roto, ma ca ruso ba condutoresira, precisa cuidado no atensão. A tu controla ainda né, e a plana operação, policial forcira se hallo check point, e a fati em fati, o de controla condutores, ou passageiros malangos, no cari quieta, e a neve neite, se atu no loriba processo. Pede a la força se hallo patrulhamento, e a fati em fati em be riscos, tanto e a capital, no moz, e a município cira, a tua estabilidade, o paço em be sai, mei ba itantim itaoto, no dar timorua, precisa em itaoto, na contribuição. Andes a timorua, na em barra e nené, ame for salvoa ruso, ba itaoto, ma itaoto, folimam bamado, onde cria ambiente de be paz, no damen, ba iten errainova em timor-leste, neve itaoto, adoro. Iguzliu, lor e comando pei eterna de nara, a toa ame in boas festas, no santo natal 2018, no tinanfo 2019, ma povo nove timor-leste, neve na ocai, e a timor-lara toma. Obrigado. Obrigado. Pareto, comando se omovit militar, comando se o nexe nazoma do timor-leste, a moť temê, a fo' menságio a ima. Ura timoroa, a no, fo' menságio pa timoroa, a gente vai fazer uma luta em segredo mas de uma das Lâneas terras de 3 meses vamos fazer essa luta e a gente vai fazer a 11h a gente vai fazer isso a gente vai fazer a 1h e a gente vai fazer isso o outro lado o outro lado o outro lado o outro lado Eu sou de SCA, eu salvo a minha ideia de minha missão, de que eu tinha um desigualdo do Zévelo. Mas, eu tenho um salão de timor e tudo sai do meu coração e eu salvo a minha completa mal. Compreta a mão para o momento de garantir a segurança e estabilidade para o Natal e o mundo. Então, todos nós temos que sermos católicos. E isso é orgulho muito. Nós temos que sermos católicos católicos no mundo e, particularmente, há 90% da situação. Nós temos que sermos católicos católicos. Nós celebramos um evento novo. Nós temos que sermos páscoa. Nós temos que sermos習ados com as Maromas Gumaquim, o Cristo, o Jesus, o outro... Nós temos muito a matéria... Eventualmente, nós temos que sermos alegres, que sermos capazes. Nós temos que sermosatíssimo. É importante ida, evento importante ida, me arranca uma passagem. Tinha uma batida em fogo. Momento ida de reflexão. Momento ida, a vida de Timoron, intelectual para intelectual, funcionário para funcionário. E Timoron tem momento de reflexão. Mas o dia é passado, mas o dia é passado. E Timoron tem que se lembrar de 2018. Mas o dia é sobre a situação que está acontecendo. A situação automática. Agora, nós voltamos ao vice-cidaral, agora está no dia 13, nós vamos fazer o seu nome, nós vamos fazer o seu nome, nós vamos comemorar o curso para o Timor-Pontor. O mando do homem apelou o Estado. Comporta a gente que mora. Adome o homem a raiz, adome o homem o povo. Adome o homem a estabilidade. Porque tem que estabilidade da IA, desenvolvimento da IA. Desenvolvimento da IA, desenvolvimento da IA, estabilidade da IA. E o sangue do homem é o aparelho do Estado. Atua em qualquer momento. Adome o homem e o homem a estabilidade da IA. E o como sol. E o homem um... A א� coupé. Ou então o homem. É o importante. Tá bom. 8 anos do homem. 8 anos do homem. 10 anos do homem. 9 anos do homem. 10 anos do homem de garantia. O que é isso?